Como fazer um cartaz no celular? Olá, tudo bem? Meu nome é Jesus Marmoreira. Seja bem-vindo ao canal Art Design Mobile. Neste vídeo, vou te ensinar a fazer este cartaz aqui, utilizando o seu celular. Será um cartaz para a igreja e eu vou usar dois aplicativos. O primeiro aplicativo será o PixArt. No PixArt, nós vamos criar o fundo, o background. E no Pixel Lab, eu vou fazer toda a composição, colocar os textos e as fotos e montar o nosso cartaz lá, tá ok? Então, se você não é inscrito no canal e você quer aprender a fazer cartazes profissionais para a sua igreja ou para os seus clientes, se inscreva aqui no canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações para você ser avisado assim que eu postar a próxima videoaula e aí você vai aprender a fazer cartaz. Mas se você quer se tornar um profissional na arte, criar cartaz, eu tenho o curso completo de criação de cartazes pelo seu celular e você, além de fazer o curso, você recebe um certificado na conclusão do curso. Esse curso está na promoção com 50% de desconto, o link está aqui na descrição do vídeo. Mas se você é aquela pessoa que não tem tempo para aprender e você precisa fazer cartazes com urgência, eu já tenho os cartazes prontos. É o pack de cartazes editáveis para Pixel Lab. Nesse pack você vai pegar, vai modificar, mudar o nome, editar e usar como quiser. Em 5 minutos você cria um cartaz para a sua igreja, porque na verdade já está pronto, você só vai editar. Para adquirir esse pack, você vai me chamar no WhatsApp aqui e vou te dizer o valor. Está com 50% de desconto, tá? Então corre lá e me chama no Zap. Bora para a aula! Muito bem, vamos abrir aqui então o nosso aplicativo, tá? Vou aqui arrastar a tela e o aplicativo vai ser esse aqui, PixArt. Esse é o primeiro aplicativo, tá? Depois nós vamos usar o Pixel Lab. Vamos aqui no sinal de mais, arraste até a opção desenho. Vai aqui em escolher tela. Clica aqui em personalizar. Agora, nós vamos estar colocando aqui os valores de 1080. Aqui eu vou colocar 1528. Eu dou OK. Clica em avançar. Pronto. Avançar mais uma vez. Aqui não precisa fazer nada não. Editar imagem. Agora vamos procurar aqui a opção adicionar foto aqui, tá? Está em foto? OK. Vamos na opção recente. Vamos na galeria. Vou até a pasta onde estão os materiais. Vou pegar a imagem principal, que vai ser a imagem do fundo. Vamos adicionar. Ó. Eu vou estar rotacionando ela para ela ficar assim, ó. Nessa posição que eu quero. Vou estar redimensionando ela para preencher totalmente a tela, tá? Seria interessante que essa parte de luz, ó. Ela ficasse ao contrário, tá? Ela ficasse desse canto ali. Então, vamos rotacionar ela ao contrário assim, ó. Tá? Opa. Pronto. Aqui eu vou esticar ela um pouquinho para cá. E estico um pouquinho para baixo. Bem pouquinho. Pronto. Viremos aqui agora. Nós vamos colocar aqui um desfoque. Vamos aqui em FX. Efeito. E aqui eu vou colocar um blue. Clica aqui na opção blue. Ela já desfocou. Pode clicar aqui em aplicar. Pronto. Vamos agora clicar aqui, ó. Para confirmar. OK. Vamos em foto. Ah. Vou voltar na galeria. Clica aqui na galeria aqui, ó. E vamos novamente na mesma pasta. Vamos abrir agora os vasos. Vamos adicionar. E aí eu vou aumentar o tamanho do vaso. Ó. É isso aqui. E quando você vai colocar, você tem que tomar um certo cuidado. Para você saber posicionar o vaso, tá? Então, eu vou colocar ele lá em cima. Primeiro aqui, ó. Ó. E aqui vai vir a foto do pregador. Então, se eu coloco o vaso no meio, vai ficar bonito aqui no fundo. Mas depois, quando eu for colocar a foto do pregador, ele vai tampar o vaso. E como o tempo é vaso, o tempo é vaso na mão do oleiro, eu não posso deixar o vaso ficar apagado. Não é verdade? Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou duplicar essa foto. Vou clicar aqui nas layers. E aqui tem a opção de duplicar, tá? Essa aqui eu vou trazer, deixar aqui embaixo por enquanto. E essa eu vou colocar aqui. Vou pegar aqui, ó, a mão do oleiro, ó. Tá vendo aqui? Eu vou colocar ela de canto aqui, ó. Meio de lado. Porque quando eu colocar a foto do pregador, ó. O pregador vai aparecer aqui e o vaso fica de lado. Então, você tem que sempre fazer as coisas pensadas, tá? O back loud não pode ser criado de qualquer maneira. Você tem que pensar no que você vai fazer lá na frente. Mas lá mais adiante. Então, pega a borracha. Seleciona aqui. Aumenta aqui. E diminui aqui. Certo? Pronto. Agora, eu vou apagar esse lado. Ó. Eu não quero apagar muito a parte dos vasos. Vou apagar embaixo. Esse lado aqui todinho. Ok. Cuidado para não apagar aqui em cima. Apaga só a parte embaixo aqui do vaso. Só para apagar esse cortezinho, né? Pronto. Agora apaga lá em cima. Ó. Fazer o brand com a parte superior. E assim. Mais ou menos, né? Pronto. Já temos o nosso vaso inserido aqui. Clica em aplicar. E vamos ver como ficou. Tá? Bom. Agora eu vou pegar esse outro aqui de baixo. Aqui. Vou levar ele para a mesma posição que eu coloquei a primeira. Vou tentar. Vou posicionar ele na mesma posição. Só que aqui assim. Mais ou menos aqui. Ó. Pega agora a borracha. E vamos apagar. Agora eu vou apagar ao contrário. Então eu vou selecionar aqui. Primeiro eu apago embaixo, né? Tem que apagar a parte de baixo. Ok. Agora eu vou apagar desse lado. Ó. Apago desse lado. Ok. E apago um pouquinho em cima. Tá? Para deixar os vasos lá. Ok? Vou diminuir um pouco a borracha. Vou aqui na densidade dela. Eu vou controlar aqui, né? Vou apagar. Para a gente ver só os vasos que a gente quer visualizar aqui. Tá? Pronto. Então aqui está legal. Já consigo ter os vasos aparecendo aqui. E também consigo ver ele aparecendo ali. Tá? Então. Vamos apagar aqui direitinho. Essa parte aqui. Para o prato. Para não aparecer esse prato aqui. Ok. Deixa eu aplicar aqui. Eu vou arrastar ele um pouquinho mais para cá, né? Para a gente visualizar aqui, ó. Ok. Vou até... Eu vou descer esse aqui um pouquinho mais, tá? Descer ele mais assim. Porque aqui em cima tem que apagar, né? Aqui, ó. Então você tem que tomar cuidado com isso aí. Porque aqui eu vou colocar o logotipo da igreja. Vou colocar a data. Então a gente tem que deixar já reservado esse espaço ali, né? Ali, ó. Vou apagar direitinho. Né? Né? Para não apagar muito, posso vir na opacidade, ó. Diminuir a opacidade. Deixar uma certa transparência nessa região, ó. Tá vendo? Vai ficar uma certa transparência ali. Os vasos aparecem, mas meio que opaco lá em cima. E aqui também posso fazer aqui, ó. Em volta também aqui, ó. Tendo uma vinhetazinha, uma bordazinha, tá? Beleza. Pronto. Feito isso. Agora nós vamos aplicar, ó. Não, aplicar não. Perdão. Nós vamos colocar um efeito de mesclagem primeiro, tá? Vamos ir aqui embaixo, ó. Coloca aqui em mesclar. Coloca em tela, tá? É por o vaso se misturar com o plano de fundo. Por selecionar o outro, também vou na opção de mesclar. Coloca em tela. Pronto. Agora fazem parte, né? Do fundo aí. Se você quiser aumentar um pouquinho, aumenta um pouquinho, ó. Dá mais visibilidade pra ele. Assim mesmo, né? Pronto. Aplica. Então, essa parte aqui já tá feita. Eu gosto sempre de fazer ele salvando, ó. Clica aqui em salvo, porque se o Pixel Lab fechar, eu já tenho essa parte salva, tá? E aqui, ó. Ela já tá salva. Não precisa usar essas opções aqui, não. É só fechar aqui. Já tá salva. E agora você pode continuar, tá? Então, bora lá. Trazer a outra foto que eu vou colocar aqui na parte inferior. Então, agora vamos pegar aqui uma foto de uma cidade. Clica na galeria, né? Da cidade não. Vou pegar a foto de multidão de igreja. Tá aqui a foto. Vou clicar em adicionar. E vou redimensioná-la pra preencher. Ó. Deixa ela... Coloca ela mais nessa parte central, porque aqui embaixo, ó. Eu não coloco nada. Eu deixo vazio, tá? Então, bora lá. Vou pegar a borracha. Clico aqui na borracha. E aumenta aqui a densidade. E aqui diminuo, tá? Aí aqui apago 100% aquela parte de cima. 100% aqui a parte de baixo. Ó. Ok. Pronto. Diminuo um pouco a borracha aqui. Tamanho dela. Apago um pouco de lado. Pronto. E aí posso, então, aplicar. Venho aqui no modo de mesclar. Coloco no tela. Ela já vai mesclar com o plano de fundo lá. Descer um pouquinho mais aqui. O ideal é não deixar que tampa os vasos aqui, ó. Tá? Não deixa tampar o vaso. Então, você pode pegar a borracha. E aumentar aqui e apagar mais aqui, ó. Ok. Aplica, né? Aqui embaixo, você deixa sempre reservado. Porque aqui você vai colocar informações aqui. Você vai colocar letras, né? No caso, você até aplica um desfoque nesse efeito aqui, ó. Pode selecionar aqui em efeitos. Tá? Você vem aqui em blue. E aplica um desfoque na foto. Só que aqui você clica mais uma vez. Você vem aqui na gradação, ó. Ou no próprio desfoque. Aqui você diminui, ó. Tá vendo? Aqui você tem um nível de desfoque. Esse aí não precisa desfocar muito, não. Tá? 3 é o suficiente. Só para tirar um pouco a nitidez da foto. Vamos aplicar para a gente ver como ficou. Vou clicar aqui em confirmar. Tá? Aí ele vai ter mesclado já tudo aqui, tá? Agora vamos trazer umas iluminações lá. Vou salvar essa etapa do projeto. Eu vou sempre salvando, tá? E vamos agora colocar outra foto. Ok? Vamos agora pegar uma foto aqui de umas luzes. Que é para fechar o efeito para nós. Na galeria. Vou pegar agora essa luz aqui, ó. Vou adicionar. Eu aumento o tamanho dela. Deixar ela bem grande. Vou aqui no modo de mesclar. Coloco no modo tela. Ok, ó. Já vai ficar dessa forma. Aqui ela vai gerar uma borda branca aqui, ó. Então você tem que apagar essa borda branca com a borracha, tá? Vai selecionar. Vai aumentar um pouco. Diminuir aqui a densidade. Clica aqui. E apaga essa parte aqui. Mesma coisa. Você apaga lá em cima, tá? E apaga dos lados também para ela não clarear os lados, tá? Pronto. Aí, confirma aqui. Ok. Está lá. A iluminação. Posso aumentar ela um pouquinho mais. Olha só que show. Bonito vai ficar, né? Bem legal. Aí, se você quiser, você pode vir aqui, ó. Dar uma achatada nela. Para ela ficar mais focada no centro. E não pegar nem lá no cabeçalho, nem aqui no rodapé. Então, deixa ela mais focada nessa área. Então, eu estou colocando a luz na posição onde vai vir o meu texto principal, tá? Então, o meu título, eu vou colocar ele aqui, ó. Nesse ponto. Por isso que eu vou deixar a luz aqui nessa região, tá? Pronto. E agora, eu vou aplicar. Vamos buscar a outra foto. Na galeria. Clico aqui. Pegar essa luz aqui. Vou adicionar. Vou aumentar o tamanho dela. Vou aqui no modo de mesclagem. Coloco no modo tela. Vendo? Ela vai reforçar a iluminação daquela luz que está lá por baixo. Então, vai deixar mais forte aqui. Só que, como eu já tenho a outra, essa aqui eu posso deixar menor. Ficar focada mais no centro, tá? E não pegar muito em outras áreas. Pega a borracha e apaga aqui um pouquinho. Essa linha que tem aqui, ó. Ela gerou uma linhazinha. Você apaga ela. Aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Aí, eu vou aplicar aqui. E aplica de novo, tá? Percebe que eu vou sempre aplicando para quê? Para mesclar as camadas. E não ter limitação de camada e também não ficar atrapalhando. Uma camada não atrapalhar a outra camada, tá? Então, eu vou buscar a última foto para a gente finalizar essa parte do plano de fundo. Essa é essa luz aqui, ó. Tá? Vamos adicionar ela. Essa luz. Eu vou colocar ela nas laterais. Coloco aqui assim. Então, o texto, o meu título vai ficar aqui. Então, essa luz eu quero colocar ela aqui, ó. Mais ou menos assim, tá? Vou aqui, então, no modo de mesclagem. Coloco no modo tela. Ó. Vou duplicar. Vou vir aqui na camada. Clico em duplicar. Arraso para o outro lado. E... Opa. Deixa eu emparelhar aqui direitinho. Um. Pronto. Vamos lá agora aplicar. Legal. Essa parte do nosso plano de fundo do background está finalizada. Então, agora eu clico em salvar. Fechar. Pronto. Essa parte está pronta. Agora nós vamos lá para o Pixel Lab e vamos continuar a execução do cartaz lá. Tá bom? Então, muito bem. Se você quer um curso completo de criação de cartazes, eu tenho o curso completo com 50% de desconto. Você pode adquirir esse curso clicando no link que eu vou deixar abaixo na descrição desse vídeo. Você será redirecionado lá para a página da Udemy. Você vai poder comprar esse curso, tá? Tem o pack de cartaz editável, onde as artes já estão prontas. Só para você pegar, usar e modificar como quiser. E quanto a esse vídeo aqui, nós vamos dar uma pausa aqui agora. Tá bom? Para que a aula não fique muito longa. E eu vou continuar na segunda parte. Então, eu vou deixar o link, vai aparecer aqui em cima nos cards, para a segunda parte dessa aula. E também vou deixar na descrição do vídeo. Na segunda parte, nós vamos finalizar o cartaz lá no aplicativo Pixel Lab. E vamos chegar nesse resultado que você está vendo aqui na tela. Então, não perca essa aula. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva agora, ativa o sininho de notificações e marca a opção todas para você não perder a aula. Deixe um comentário e deixe um like aí no vídeo. Um abraço e até já.